Ok, voltamos aqui com o programa Cleber Show, neste ambiente de rock'n'roll E quem entra pra cantar agora, vocês vão receber com aplausos É a banda Jardim de Aço Os aplausos de vocês para Jardim de Aço Continuando aqui com rock'n'roll, vamos lá, vocês Vamos lá Ei, Joe, onde é que você vai com essa arma aí na mão? Ei, Joe, este não é o atal Pra sair dessa coisa Meu irmão é Só desse jeito eu consegui impor minha moral Eu sei que só caçar de lixo sempre num animal Ei, Joe, o que teu filho vai pensar quando a fumaça baixar? Meu irmão é, aqui estou por causa dele e eu consegui impor minha moral Talvez eu não tenha vida, mas é assim que vai ser Ei, Joe, o que teu filho vai pensar quando a fumaça baixar? Ei, Joe, o que teu filho vai pensar quando a fumaça baixar? Oi! 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 Música 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 A menina me ensinou Quase tudo que eu sei Era quase a visão Mas ela ainda tava como um rei Ela fazia muitos planos Eu só queria estar ali Sempre ao lado dela Eu não tinha onde ir Sem coisa que eu sou Desqueci de ajudar A ela como ela me ajudou E não quis me separar Ela também tava perdida E eu por isso agarrava-me também E eu não agarrava ela Nunca não tinha mais ninguém E eu disse ainda é cedo Cedo, 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 cedo E eu disse ainda é cedo Cedo, 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 cedo Ai eu disse ainda é cedo Fala! Fala! Cedo, 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 cedo Ela descobriu, eu aprendi também, eu sei Ela falou você tem medo, é que eu disse que tem medo é você Falamos o que não tinha, o que é ser dito por ninguém E eu lhe disse eu não sei, mas eu quis ir no por você Vamos dar o tempo, se é de se ver E eu disse eu não sei, não sei, não sei Eu disse eu não sei, não sei A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Olha, hoje o programa está cheio de rock'n'roll, né? E nós temos mais duas bandas ali para apresentar. Eu não sei se a próxima também vai ser rock'n'roll. Mas aí eu pergunto, a banda podia... Vamos falar menos e vamos cantar mais. Vamos com mais uma música para encerrar a participação de vocês, ok? Flávio, né? Vamos lá! Que país é esse? Fim! 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 Seu povo se for, viaja no exterior Mas o Brasil fica rico Vamos faturar um milhão Quando vendemos todas as almas Dos nossos índios no leilão Que país é esse? 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 Muito obrigado mesmo Obrigado a todos os cantores Obrigado a todos vocês Porque o programa está fazendo sucesso Muito sucesso É graças a vocês É graças ao talento de vocês Programa Cleber Show Na sua TV Web Maiuaçu Para o Brasil e o mundo E agora vamos chamar mais alguém Boa galera, obrigado Tchau Tchau